Abertura Claro Flores para uma moça? É, eu imaginei Que cara liga para flores? Alguns ligam, eu não, mas tudo bem Eu comprei elas em Agostini e aí o meu carro quebrou Que pena Tem os 20? Eu acho que foi o alternador, então se puder me deixar na próxima cidade Eu vou dar uma procurada em uma oficina, sei lá Viu? É esperto Que bom que eu apareci Pra onde vai? Uma cidadezinha ao norte de Charlton Bom, eu tô indo pra San Antonio Pra ajudar o meu irmão Ele ganhou uma bolada De quanto? Muito, dezenas de milhares, enfim Ele achou no Lava Rápido Lava Rápido? É o que ele diz, eu também não acreditei É o que? Dinheiro de droga? Olha, é dinheiro sujo de algum tipo Isso eu sei E se por acaso quem o deixou quiser de volta? É o que o meu irmão anda pensando Mas depois que ele chegar a San Antonio Os homens não vão poder pegar ele Eu achei que ele estivesse em San Antonio Foi o que eu disse Por que você não para ali na estrada e me deixa por ali? Não, valeu Aqui tá bom Ué, mas você tá indo pra lá mesmo E quem é você pra me dizer onde é que eu tô indo? Mas fica bem ali Pode deixar a planta De jeito nenhum Eu não vou fazer isso Acha que eu não tenho mulher? O que sabe? Eu tenho uma mulher em cada canto desse globo Globos não têm cantos Dane esse cara Dane esse cara Dane esse cara O mistério de Estela Distribuição Sony Pictures Oi Que horas são? Quase meia noite Eu posso voltar outra hora? Não, 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 não Pode entrar Eu só tava dormindo E eu tava andando na chuva E o que aconteceu com seu namorado? O tal cara canadense? Ele voltou pro Canadá Que pena Eu me lembro de como você tocava No colégio Eu ouvi você lá de fora da sala de música Eu tive um sonho extremamente estranho Bom, uma vez Eu tentei tocar também E eu me lembro de pensar que O som era tão triste E eu ria da minha cara Por pensar que funcionou Porque eu só queria dizer Que eu gostava dele Você quer ouvir o meu sonho? Não As coisas Já saíram do jeito que planejou? Naquela época, quero dizer Eu não planejei E quase não planejo agora Bom, as coisas não saíram como eu planejei Eu devia planejar mais Vem cá Quer que eu toque pra você? Quero Se as pessoas vivem mesmo nas nossas memórias Elas têm consciência disso? E isso não seria um pouco repetitivo? Pierre Hunter e eu crescemos na região dos vales Na cidade de Cheio Dizem que as últimas geleiras deram a volta na região dos vales Aplainaram o meio oeste Mas deixaram rochas, rios e gargantas intocadas Não é o melhor lugar pro plantio Mas é bom pra caçar com arco Jogos Escrever poemas em pedras Sabe? Coisas básicas O Pierre não se encaixava bem Mas isso nunca pareceu incomodar ele Nós não nos conhecíamos muito bem Até um dia no colégio Quando eu tive que dar uma má notícia pra ele A Rebeca tá terminando com você Ela queria que fosse o primeiro a saber Mas você soube antes Bom, você tá entre os primeiros Por quê? Não tem um porquê, Pierre Só é o que é Mas como assim? Mas é claro que é o que é Se não fosse, então não seria Ah, é só um jeito de falar Eu nunca saí de Cheo Mas o Pierre saiu Por um tempo, pelo menos Ele foi pra universidade A uns 300 quilômetros daqui Fez parte de um quarteto de cordas Por um semestre Mas tiveram Diferenças criativas Os pais dele morreram Durante o terceiro ano Primeiro a mãe dele E depois o pai Quando o Pierre tinha 24 anos Ele tava sem grana Então voltou pra casa Ele era bacharel em ciências E trabalhava como barman O que aconteceu com o Pierre Não é uma história normal Ela termina com violência E começa com um erro Pra entender Você tem que conhecer três pessoas Uma é o Shane Ele era metido com uma operação De aluguel de carros Barra metanfitamina Lá em Chartrand Era chamado de criminoso De carreira itinerante Como se alguém treinasse pra isso Mas eu acho que treino A segunda pessoa é a Estela Uma vez a gente tava bebendo E o Pierre me perguntou E se houvesse um idioma Com só uma palavra nele Talvez a palavra seja Estela Olha, eu não sei de onde a Estela veio Ninguém sabia Mas ela conhecia o Team Gear O Team era... Quem era o Team? Um ermitão, eu acho Morava nos arredores de Shea A gente pode dizer Que o Pierre se apaixonou Pela mulher errada Ou a gente pode dizer Ah, que se dane Depende de quem pergunta Ou a em belly Um... A gente pode dizer Que o Pierre se ta acne Que o pray fala a gente pode dizer Que o quê? Quando o Zufo chega. Que porcaria é essa? Olá! Olá! Sou um pobre, sou um pobre estranho. Eu viajo por esse mundo sozinho. Não há uma doença, não há um perigo. Onde eu estou? Não há uma doença, não há uma doença. Eu estive em um incêndio. Eu entendo. E como saiu dele? Eu não me lembro. Saiu dele? Bom, eu estou aqui. Não estou? É, parece que está. Muito bem. Vamos ver. Vem cá, me deixa ver suas mãos. Você tem que me ajudar. Está vendo a fogueira? Eu fiz. Ela é muito boa. Acho que fizeram uma fogueira para você também. Isso faz diferença? Quase muita. Esta casa era da minha tia. Ela costumava descer lá o tempo todo. Parava e olhava para o lado. Eu nunca soube ao certo o porquê. Ela me fez prometer nunca morar aqui. Isto era da minha tia. Não é a última moda de Paris, mas dá para o gasto até eu te levar para o centro e comprar alguma coisa adequada. Toma. Começa com a barra. E aí, aos pouquinhos, colocamos pesos. Eu vou fazer. Pode comprar na loja de esportes. Tome isto. O que são essas pírolas? São herbais. Tome uma por dia. E aí, eu vou ficar bem? Por um tempo. Mas você quer mais do que isso? As coisas precisam ser alinhadas novamente. Princípios básicos. O que eu quero dizer? Equilíbrio. Um incêndio. Quem fez isso com você? Alguém tem que fazê-lo pagar. Quem é ele? Não faço ideia. Como eu posso encontrá-lo? Não encontro. Nem eu. Podemos tentar? Não. Tem que ser uma pessoa comum. Vinda do nada. Alguém aleatório. Para uma coisa aleatória, tem que ser alguém que não saiba nada sobre isso. A viagem foi boa? Sim, ótima viagem. Sim. Ei. Levou um cachorro aqui? Não. Centenas de dólares em aspiração se levou um cachorro. Oi, Ned. A casa já era. Calma, Vicente. Você leu o jornal? Só o horóscopo. Tenha mais cuidado, Shane. Havia uma mulher. Onde? Ela estava vigiando a casa. Ela morreu queimada. Ela ensinava a esquiar. Você já esquiou? Quê? Não. Eu tentei uma vez. Não consigo andar pela neve com as pranchas nos pés. Mas você me disse, Ned. Você me jurou. É, adivinha só. Tem coisas nesse mundo que nós não sabemos. Ei, ei! Cuidado com o carro! Que se dane a droga do carro! Nesse ramo. Em qualquer um. Mas especialmente nesse. Você tem que poder confiar na informação. Ei! Ei! Tem alguém aqui embaixo. Como você tá? Tô ótimo. Então segura a corda. Eu vou te puxar. Você tá bem? Estou. Eu sou Estela. Pierre. Obrigada. Eu sou Estela. Trabalho. Eu tinha um Brasil. Tô muito. Eu sou Estela. Eu sou Estela. Eu. Ela. Eu sou Estela. Eu quero uma olhada. É um bom escalador. Ah, não. Nem tanto. Quanto tempo passou lá? A noite toda. Ai, eu não sabia. Se não teria ido antes. Como poderia? Não poderia. Eu acho que salvou a minha vida, Estela. Eu acho que sim. E agora eu te dou um grande favor. O que só eu posso fazer? É assim que funciona? Nas histórias. Isso é uma história? Então você mora aqui? Sim. E como você se vira sem carro? Eu tenho um cara que me traz as coisas. Seu namorado? Não. Acho que eu só estou esperando. Tá legal, Tom. Sabe a decisão. É? É. Mostra aí. Ué, cadê o jogo? Eu esqueci. Tá aqui, em algum lugar. Qual é? É um jogo amigável. Vamos guardar segredos agora? Ou tinha o jogo ou não tinha? Eu não sei. E eu digo que é tudo amizade. Eu não sei como jogam, onde eu devia. É um ato simples de cortesia. Mas é assim que jogamos. Onde está? Sabe? O cara não mostrar é super mal visto. Ele tem razão. É uma opção do jogador. Alguns caras mostram. Total falta de classe. Ele sempre limpa. Esse tipo de cara. E, aliás, ele só nega impostos. Ah, odeio isso. Ele tem uma loja de herbicidas lá na rua da ferrovia. Ele não declara as transações em dinheiro. Guarda tudo num cofre no escritório. Como descobriu isso? O meu sobrinho trabalhou pra ele uma vez. Mas acabou tendo uma alergia na pele. Deve ter sido algum produto químico. Onde é a rua da ferrovia? É paralela com a ferrovia. Ah, claro. Cala a boca. Onde é a rua da ferrovia? Eu sabia que viria. Como? Deixa os seus binóculos. Ah, tá. Deita aqui comigo. O céu é um oceano de vitamina D. Eu não estou vestida apropriadamente. Pode tirar o que você quiser. Você é um cara modesto, BR. Eu nunca faço isso. Deveria. Você é pálido. Eu trabalhava em fazendas. Catando pedras debaixo do sol. Eu era bronzeado. Eu era bronzeado. Aposto que era. Era bronzeado e sujo. Eu estou feliz por ter vindo. Eu pedia para alguém aparecer para me ver. Ou só trazer um livro e dizer. Dê uma olhada. É muito interessante. Eu acabei de ler um livro. E eu posso te emprestar. É interessante? Bom... A ideia é de que o tempo não existe. E tudo o que já aconteceu ou que vai acontecer estava aqui desde o começo. E até grações diferentes do que acontecerá estão aqui. Em algum lugar. É uma ideia desafiadora. Mesmo enquanto eu lia, eu virava as páginas e pensava. Uau. O que é isso? Talvez a passagem de tempo. Eu também... Posso virar uma página ou não. Isso é óbvio. Uma pequena decisão. Será que isso também já foi decidido? Se algo está em movimento, ele tem que acontecer? Me pergunto a mesma coisa. É verdade. Muito bem, garotas. Temos um blister, um lago azul, um anjo caído, um cerca-viva e um jim com o jim. Legal. Prontinho. Eu pedi o cerca-viva. Tá. Então, quem pediu o anjo caído? Eu acho que você respondeu. Não, a gente não pediu o anjo caído. Onde está com a cabeça? Ele está apaixonado pela moça do lago. Saúde. 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 Ei. Não faça isso. Ei. Você está bem? Eu vou para casa. Como conseguiu a cicatriz? Se é que não se importa de contar. Dirigia rápido demais. Para mim parece que foi um urso. Eu queria que fosse um urso. Chegamos. Deixa eu dizer uma coisa. Eu fiz uma promessa a mim mesma uma vez. Que se eu ganhasse uma pilha de dinheiro, iria até um cirurgião para assumir com essa cicatriz. Eles vão conseguir. Hoje em dia isso é muito rápido, eu aposto. É. A grana que é a parte mais difícil. Valeu pela carona. De nada. Não. Quer saber? Eu vou te dar uma coisa. Obrigado. É minha pedra da sorte. Achei numa caixa de areia. Eu acho que foi feita pelo calor, sei lá. Igneo. Igneo. Depois eu deixei as drogas. Eu não estou dizendo que tem uma ligação. Mas tem uma ligação. Pode ficar com ela. Eu estou com ela há muito tempo. Agora vai te trazer sorte. Está procurando algo em particular? Você tem rosas? Se temos rosas. Temos a maior seleção de rosas do Meio Oeste. Essa se chama... Rosmarina. Aham. Ô, Chet, tem um cara aqui procurando uma rosa. Rosmarina. Quantas? Quantas? Rosas? Arbustos. Não vendemos rosas cortadas. Não. Um arbusto. Por favor. Fique calmo. Fique calmo. Você sofreu um acidente. Que horas são? São sete e meia. Tem alguma coisa quebrada? Bom, não que saiba necessariamente. Fiquei nervoso. Acho melhor eu chamar uma ambulância. Ah, não. Nada de pânico. Essas coisas acontecem o tempo todo. Vou precisar do seu carro. Olha, você não está pensando direito. Você sofreu um acidente. Eu estou consciente que sofreu um acidente. Por favor, para de me dizer isso. Me dá chaves do seu carro. Você não está me ameaçando. Agora você não está pensando direito. Mas... Mas como eu vou chegar em casa? Ah, eu sei lá. Tem que ir caminhando, eu acho. Por que sempre tem alguém esperando que eu leve em algum lugar? É, eu estou uns 40 minutos ao norte daí. É isso aí. Eu preciso de um lugar. Um lugar para pensar. Eu acho que já nos conhecemos. Sabemos quem ele é. É melhor dar um jeito no carro lá na frente. Por que você não dá um jeito? Eu vou deixar onde ele está, se é isso que você quer. Calma, calma. Não vamos brigar. Tire aquele carro daqui. Lá, ó. Leve aquele carro daqui. Para onde? Leve para onde deixamos aquele outro. Jim, você segue no Jetta. Traga o Lá e o de volta. Estou indo. Quer uma carreira? Quer comer? Eu não estou com fome. Obrigado, senhor. Deixe as preocupações do dia sumir. Eu perdi uma grana. Um garoto idiota que eu peguei na estrada. Me apagou feio e levou a grana. O que sabe sobre ele? Não muito. O carro dele quebrou. O carro estava na estrada? Parece que sim. Você foi achá-lo? Estava quebrado. Pela placa e chassis, idiota. Por eles conseguem localizar o cara. Droga. Não procurei. Isso é tão básico. Onde eu posso ficar? Tem um quarto aqui do lado com uma ergométrica. Pode ficar com ele. Eu mando lá. Lani, me faz um favor. Cala essa boca. O que vai fazer com a grana? O dinheiro vai para a mulher. Por que ela te deu a pedra? Ela disse, não se esqueça. Se um dia eu achar uma pilha de dinheiro. Então, isso aconteceu. É o que a cirurgia custa? A operação que ela precisa? Cirurgia plástica. Eu não sei. Mas não deve ser nada barato. O cara virá atrás da grana. Bom, pode vir. Eu espero por isso. Ele tirou 20 dólares de mim e ainda roubou a minha planta. A planta que eu comprei para você. Azar dele. Ele me jogou para fora. Você está muito nervoso. Eu venci. Eu fico pensando nisso. Eu nunca ganhei nem na loteria. Você fez bem, Pierre. Sabe se defender? Eu acho que sim. Você tem armas? Eu tenho uma escopeta e também um rifle. Mas eu não vejo isso como armas. Oh, e eu também tenho uma faca que alguém encontrou no bar. Chama-se faca borboleta. Mas é engraçado porque não parece mesmo como uma borboleta. Isso é uma coisa séria. Por que trata com leveza? O que eu deveria fazer? Matá-lo? As pessoas morrem por menos. Nos casamentos, às vezes, as coisas saem do controle. Não sabe o que vai acontecer. Eu teria matado ele. Eu fiquei tão nervoso. Eu me senti sacaneado. Ele quebrou o arbusto de rosas. Podemos plantá-lo? Ele vai crescer. A gente cuidou do seu carro. Obrigado. O Ned falou para te avisar. Já avisou. E vê se você quer mais alguma coisa. Não, eu tô bem. Nada mesmo? Que lugar é esse? É a terra do Ned. Você quer transar? Eu tô bem excitado. Mas você não precisa, o Ned não é nada. Ele é o chefe. De onde? Do aluguel de carros. Se importa se fumar? Não, pode fumar. O que você faria se tivesse que encontrar alguém? Primeiro, analisaria a informação. O nome é Pierre. Tem uma cara comum, mas engana. Mora mais ao norte. Tem uma namorada que gosta de rosas. Não é muita pra análise. Porém, não há muitos Pierre's por aí. Eu vou achar ele. Pode escrever. Bom, eu vou pensar nisso. Fica um pouco mais. É, por quê? Eu quero pistante nas minhas costas. Isso é sexual pra você? Não. Acho que machuquei quando saí da pista. Tá bom. Esse é um ótimo assento. Tá bem melhor. Tá bom. Você ouve o lago daqui? Às vezes. Você ouve? Agora sim. Consegue ouvir o que eu tô pensando? Você não quer que a noite termine. O que mais? São muitas coisas. O que você faz pro Ned? Várias coisas. O último trabalho foi queimar uma casa. Pra pedir o seguro? Não. O casal se divorciou. Ela ficou com a casa de campo, ele ficou bravo. Essa é a história velha. Era pra ela estar vazia. Mas... Parece... Que tinha alguém lá. É. E o que você faz pro Ned? Nada. Eu só enrolo as pessoas. Como assim? Elas entram, pedem o carro econômico e eu... Mas... O que aconteceu com a pessoa na casa? Ela morreu. Meu Deus. Me assombra até hoje. Não era pra ser desse jeito. Eu que estava dizendo? Elas entram? Eu só... Convenço elas a alugar um carro mais caro do que podem. Um carro diferente. Como faz isso? É fácil. Eu falo baixo... Devagar e uso um colar de ouro com a minha camisa com um botão aberto. E aí? Só isso. Só pela aparência? É. A maioria das pessoas na indústria sabe disso. Eu acho que a maioria quer ter um carro melhor. Você sabe quando será? Depende do quanto ele é esperto. O que você sabe? Tudo o que precisa acontecer, vai acontecer. Eu quero isso. Como você não pode? Eu tô forte agora. Me sinto bem. Não quis dizer que não esteja forte. Por que o rapaz não faria isso? Ele não sabe. Não é justo. Justo pra quem? Ele pode se ferir. Eu acho que pode contar a ele. Eu quero contar. Ele não vai acreditar. Ele vai. Eu sinto que acreditaria. Isso ainda aconteceria. Oi, esse é um momento ruim? Em que posso ajudá-la? Olha, é estranho, mas... Acho que eu não devia nem ter vindo, mas... Eu sou a Carrie Sloan, amiga do Pierre. Oh. Você é a Carrie? Ele fala muito bem de você. Ah, nossa. Que legal. Mas, você não tem que se preocupar com nada. Eu e ele somos como irmão e irmã. Quando os pais dele morreram, ele não tinha ninguém, então... Eu pus ele ali, debaixo da minha asa. Ou ele me pôs debaixo da asa dele. Só sei que tinha asas. Foi gentil da sua parte. Eu sei que... Sabe? Você é muito especial pra ele. Você é? Sabia? Eu só tô falando isso porque... Eu já sofri antes. E eu... Eu não quero te entediar com isso. É que... Eu realmente não quero isso. Pro Pierre. Não. Eu entendo. Tá bom. Você está bem? O que estamos fazendo com o Pierre? Salvou a vida dele, Estela. Você sabe disso. Tudo isso seria tempo extra pra ele. É. Já haveria grama crescendo no túmulo dele se não fosse por você. Não diga isso. Sinto muito, é verdade. Pensei que era isso que queria. Eu também pensei. Mas eu não sei. Bom, se falar com ele, e eu sei que você vai... Passa no melhor lugar. Onde? Em um orquidário. Oi. Reverendo. Precisa de algo mais? Sabe aquele conversível verde que seu pai dirigia? O MG? Claro. Ele acabou indo a leilão. O papai não era muito bom com grana. Eu acho que o vi outro dia. Ele estava vendo onde consertaram o meu carro. É. Sabe, ele... Reformou o carro inteiro sozinho. O velho conhecia bastante de carros. Vem aqui fora. Tá falando sério, John? Quanto pagou por ele? Não muito. Eu batizei o filho do dono e ele me fez a proposta. E o que estamos olhando? Esse é o carro do meu pai. Quer dizer, ele era. É seu. Ah, não. Você não pode fazer isso. Tem que ficar na família. E aí, Kiff. Alguma vez alguém já veio atrás de você? Atrás de mim? Alguém que quisesse machucá-lo? Uma vez sim Tinha um amigo meu Estávamos em um bar em La Croce Alguém estava enchendo o cara por algum motivo Então eu mandei o cara calar a boca Não meu amigo, o outro cara E ele calou Só que depois ele e um amigo dele me encontraram Algumas semanas depois em outro bar E eles Me deram uma baita surra Então não faço o que eu fiz Eu não fiz nada Isso foi um tremendo erro Então acho que eu descobri É? Você devia ligar para o corpo de bombeiros Para quê? Os bombeiros sabem de tudo nesses subúrbios E digo o quê? Deu uma carona para um rapaz chamado Pierre, certo? Isso Você deu e ele deixou uma coisa de valor no seu carro E está tentando ser o bom samaritano, só isso De valor? O que seria? Dinheiro de valor Não acreditaria Ficaria com ele Verdade Alguma coisa valiosa para ele Que tal uma gaita? Eu tive uma gaita uma vez Gostei disso E tem que ser boa, não essas de lojinha de esquina Eu imprimi uma lista de corpos de bombeiros Sou o senhor Bromley Acabei de chegar de Milote Eu tenho uma reserva para Maribu Ah sim, aqui está o senhor Bromley Eu só preciso da sua habilitação e do cartão de crédito Oi Aí é do corpo de bombeiros de Arcádia? Sim Não, não tem incêndio Alguma coisa errada? Eu espero Não, tudo bem Eu só estou um pouco confusa Porque parece muito mais jovem pessoalmente Do que nessa foto Oi, é uma história engraçada Eu espero que não se importe Sabe, é por segurança e tal Não, eu entendo isso Eu trabalho no ramo de segurança Que bom que alguém faz isso hoje em dia Quando ele saiu Ele esqueceu a gaita dele na caminhonete É um instrumento lindo Trabalhado em ouro e tal Aliás, temos uma promoção hoje aqui na loja É um Cadillac Eu não quero forçar o senhor a nada Mas é que muitos empresários gostam de saber Porque ele é um pouco mais chique Mas o Maribu está aqui O nome dele é Pierre Está sim, está perto da cerca Parece que ele é bem jovial É, eu só quero saber se vocês conhecem algum Pierre Nessa área de cobertura Não, claro, por favor E quanto mais ao Cadillac? 29 e 11 trocados Tá bom, eu espero Vou fazer o seguinte Vou aguardar O que vai fazer o senhor Bromley? E é assim que se faz Com a insegurança desse cara Dá pra ver por que não há segurança O que me lembra Que eu vou precisar de um carro Pega o Maribu Eu soube Que a Carrie veio aqui outro dia Ela parece muito doce E eu acho que Tinha um cara aqui Jim Gere Sim Eu te disse Ele me traz as compras Tem alguma coisa Que queira me contar? A Carrie tem razão Eu andei pensando em mim E não andei pensando em você Você não precisa pensar em mim Pierre Presta atenção Já quis cancelar alguma coisa E não Não sabia como Eu não quero que você me deixe Eu quero que você esteja sempre aqui Eu sei que não é real Mas é o que eu quero Eu quero que você esteja sempre 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 Porto de Bombeiros de Cheio Pierre Rappers Restaurante Valente de Ouro, Gaita Tá legal, magrela folgada, vamos lá Lembra de mim? Não Pierre Don, Don Thomas O que tá fazendo? Tá me dizendo que seu nome é Thomas É, é dono de T. Thomas E por que na sua placa diz Hunter? Sim, eu caço fazão Eu gosto de caçá-los A minha namorada comprou no Detran Cadê o Pierre? Eu, eu não conheço nenhum Pierre, senhor Olha, a festa de aniversário Da minha avó em Euclér Eu, eu só tô de passagem Caramba Caramba Me desculpa Achei que fosse outra pessoa Eu sinto pena dessa pessoa Eu vou sair do carro agora Eu tô armado, Don Se você virar a cabeça na minha direção Vai ser a última coisa que vai fazer com a cabeça Ah, eu não consigo ver nada mesmo Bom, mas mesmo assim Que noite E ela ainda não acabou O que tá fazendo? Tirando a sua roupa Segura isso Preciso dessa camisa Você precisa se abrir É o que diz Eu posso te abrir Mas ficaria sozinha Shane Shane Quando você esquia Você cai Todo mundo cai Não há vergonha nisso O importante É não lutar com isso Só a sede que está caindo Alô? Oi O que em nome de Deus você quer? Quero falar com o Ned O filho da mãe não tem nenhuma consideração por nós Atende logo Alô? Eu tenho que achar ele Tá me deixando maluco Ei, ei, ei Fique calmo Fique calmo É só um rapaz Shane A mulher está morta Deixou suas emoções tomadas em conta Eu preciso de ajuda Por favor, Ned Merda Tá bem, isso é ridículo Onde você está? Que dia é hoje? Terça? É quarta Ah, sim, já é quarta Estarei aí sexta noite Por quê? Por que só sexta-feira? Porque tenho negócios para tratar Olha aqui, eu tô me lixando E demais Quero a metade Ned, isso não é justo É, e o que é justo? Eu só quero a sua ajuda, cara Só isso Não Você tem que me ajudar, Ned Tá legal, metade então, vai Tá, tá certo Nosso amigo Shane está ficando louquinho de pé É, é o seu amigo Shane Eu sei onde estamos Eu sempre vim aqui quando era criança Tem um orquidário aqui É, isso mesmo Eu levava livros pra lá pra ler Eu posso imaginar Cuidado, tem uma Coisa pra gado aqui O quê? Um, é Mata burro Evita que as vacas passem por aqui Vem cá Cuidado, cabeçana Obrigada Eu guardava Os meus livros Vem aqui Que livros? O Vento nos Salgueiros Madame Talbot Pierre Eu vou te contar uma coisa agora Tá bom E isso, isso vai parecer estranho Vai parecer muito estranho Tá bom Eu morri em um incêndio Em St. Ival Tá legal Pode pesquisar Foi criminoso Agora Acredita em tudo isso? Não Acho que todos vagamos de vida em vida Mas nos esquecemos Sonhamos com as coisas e as deixamos ir Talvez eu sonhe com isso Eu deixei a faculdade E eu Ensinava a esquiar Isso é verdade Eu tinha uma cliente Que sairia em um cruzeiro pro Alasca E ela precisava de alguém pra vigiar a casa Eu adorei no começo Eu andava pela casa olhando as coisas e pensando E se isso fosse meu No dia do ocorrido Eu jantei E tomei uma garrafa de vinho Não toda Mas Mais do que eu deveria O fogo entrou pela janela aberta Parecia com algo ao vivo Eu não conseguia respirar Procureiro Jim Gill me ajudou Ele sabe sobre essas coisas Eu fico ouvindo esse nome Eu nunca nem sequer vi esse cara Precisávamos de alguém pra achar o criminoso Shane Jim sabia que você faria isso E como é que ele sabia? Ele só sabe. Ele é muito estranho. Tá, então... Eu vou achá-lo. Eu o achei. Pra que tudo isso? É pra acertar as contas. É pra ele acertar as coisas comigo. Meu Deus. Isso é o que eu deveria fazer. Ninguém disse o que você tem que fazer. PR vai embora por um tempo. Uma semana. E aí terá acabado. Eu não quero ir embora. Eu moro aqui. Disse pra eu estar preparado. Eu fiz isso. Eu estou. Não está. Não está. Eu acho que você nunca estará. Eu não quero que nada aconteça a você. Eu acho que já está acontecendo. Não, não. Eu ainda não experimentei. Eu sei. Me perguntei onde você estava. Eu queria uma bebida. Como está ainda? Excelente. Então, Gui. Você já pensou que o futuro é um lugar onde você nunca esteve? Não, eu nunca pensei. Tipo Sidney, na Austrália. Você já viajou. Mas você já esteve em Sidney, na Austrália. Eu não que estive. Ah, legal. Nem eu. Mas nós podemos dizer que isso... Não aconteceu ainda. Só porque nós não estivemos lá, você não acha? É claro que não. Nós diríamos. Isso existe. É, eu concordo. Bom, talvez o nosso futuro seja assim. Está lá. Estamos a caminho de lá. Ele existe, cara. É. Desiste. Olha, sem ofender, mas... Eu vou te cortar. Não, não, tudo bem. Eu entendo. Meu Deus. Eu, entre todas as pessoas... Então, Pierre. Era pra eu ter te falado. Um cara ligou da central? Parece que vai receber sua gaita de volta. Eu entendi... É. Amém. 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 Quem é? Sou eu. Abre aqui. Oi. Onde é que você estava? Em lugar nenhum. Quer ir na peça? A peça é um saco. É por isso que eu gosto dela. Anda, a gente sempre vai na peça. Acho que eu vou passar dessa vez. Tá legal. Bom, parece que eu vou na peça chata. Só que sozinha. Meu Deus do céu. Se é pra você ficar desse jeito... Vem cá. Eu vou à peça com você. Imagina. Quem sabe dessa vez vai ser legal. Dias de assalto ao banco. Não sei porque eu comprei isso. Eu grudo em tudo. Ah, é só... ficar longe de mim. O Pierre. Tá vendo aquele cara de cabelo branco? Olha. Aquele é o Tinkier. É disso que o povo fala quando se referem a se divertir a beça? Você tá? Estou o quê? Se divertindo a beça? Sim. Estou super feliz. É que eu... Pensei que a vida seria divertida. Essa era a minha impressão. Ela é divertida. Bom, não é uma terra da aventura. Você pode escrever seus poemas. As folhas... As folhas se movem. Às vezes você trança. Isso é diversão, não é? As folhas se movem? Você me entendeu. Que lindo. As folhas se movem. Realmente acredito nisso. Eu sei, Pierre. É... É o modelo mais novo. Eu tenho um nesse preço. Eu não estou vendo diferença. É... Não há serviço de mesa essa noite, senhores. Mas podem pedir no bar se quiserem. Ah, ótimo. O Pierre está? É, ele... Está de folga hoje. Ah, que pena. Eu sou um velho amigo dele. Ah, é? Como se chama? Bob. Eu não me lembro dele falar de um Bob. Já faz muito tempo. Isso tem razão. Eu só estou passando pela cidade. Eu sei que ele iria me encher o saco se eu não parasse para ver ele. Se fosse eu, chicaria lá na peça. Que peça? Eu me esqueci de como chamam ela, mas é sobre um assalto a banco. Não é um grande drama, eu acho, mas é muito popular. Fica lá no centro. E a peça é lá? Não, é no subúrbio, mas tem placas. É uma grande produção. Estão perdendo tempo, caras. O Pierre viajou. Tudo bem. Gostamos de grandes produções. Acho que deixei o meu casaco no banco. Eu já sei. Se sairmos daqui, poderá comprar uma loja de casacos. Eu acho que o meu nome estava nele. Você acha o quê? Alô, a gente está na peça. E temos que resolver sobre as cores. Eu quis. Isso é problema seu. Você tem que dar um jeito. Oi. Espera, espera. Não fique tão nervoso. Eu te disse, não venha me forçar. Você, por que você tem que resolver isso, louco? Eu vou resolver. Pode deixar. Faz parte. Ficar intencionando. É. Um whisky, por favor. Pode não. Me dá um desse, por favor. acusa, acusa. Aqui está. Obrigado. Isso é legal. O que você quer? Meu dinheiro? Ele não está comigo. Já imaginava que não estaria. Eu enterrei. Então vamos ao local onde está enterrado. Por que eu iria? Eu acho que você não tem muita escolha. Você queimou alguma casa ultimamente? Você não sabe nada sobre mim. Sei bastante. Esse é o cara? Diz que enterrou dinheiro. Isso não é muito comum. As pessoas não enterram mais dinheiro. Não está na casa dele. Disso já sabemos. Foram até a minha casa. Sim, nós fomos. Aqueles modelos de barco são bem legais. Você é uma criancinha mesmo, né? Pena que não vai dar para brincar mais com eles. Isso foi errado. Cara, essa porra entra no carro. Isso eu não sinto bem. Me fala onde está o meu dinheiro, cara. Nenhum orquidário. Ele te falou sobre o que é isso? Ele tentou roubar o meu arbusto. E por isso perdeu 77 mil dólares. Diz-se quanto? Não disse que era tanta grana. Acredita nesse cara e não em mim? Vamos contar. Quer contar? Fica à vontade. É isso que é de errado com você. Pode contar, recontar e depois se quiser recontar de novo. Talvez faça isso. A sua parte é o que a gente combinou. A parte do Lion? Vai sair da sua parte. Não, vamos discutir na frente do rapaz. Tanto lugar para guardar dinheiro. Já ouviu falar de cofres e bancos? Não, eu nunca ouvi. Você o trouxe aqui e abriu um buraco? Isso. O que é que tem? Como sabia que ninguém o acharia? Ou um animal se sentisse o cheiro de humanos? Entenda bem, filho. Acho que está mentindo. Se essa grana não estiver lá e não me importa por quê, Se o buraco estiver vazio ou se não se lembrar do local Ou se é um gamba agavou ali e eu vou com o meu. Droga, droga. Está acontecendo agora, no Orquidário. A melhor coisa para você é ficar aqui. A melhor coisa para você é ficar aqui. Eu já vi esse filme. O cara em desvantagem mata todo mundo. Lá, eu vou dar a volta. A volta no quê? A volta no quê? Na casa, pelo amor de Deus. Por que eu faria isso? Para ver se ele está lá. Olha, gente, você estragou tudo. Não sei por que eu trouxe ele, sinceramente. Afasta-se, antes que ele desapareça. Você vai dar a volta na casa e eu vou ter que jogar você do outro lado. Vai. Tá bom, eu vou. Ótimo, me dá a lanterna. Mas eu vou usar. Pense. Se você levar a lanterna, ele pode te ver, idiota. Você acha que a grana está aqui? Eu duvido. Parece que ele pensou em tudo. Então vamos embora. O carro está quebrado. Sim, mas tem seguro. Vamos deixá-lo e pegar o outro. Pode ir. Como eu vou andar de cabeça erguida se voltar agora? Não o encontrei. Sabe por quê? Porque você deixou ele escapar. Ah, tá. Eu sei. E você enfiar o carro num buraco no chão não teve nada a ver com isso? Agora eu vi de tudo. Eu não te machuquei. Fica quieto. Não machucou? Atirou bem no coração. Eu acho... E vou embora. Tudo bem. Eu faço o trabalho. Senna, Ivo. Eu matei a mulher e você me ajudou. Ele tem uma escopeta. Vai levar o carro? Sim. Eu acho que vou tentar. É, talvez ele ligue. Não. Eu acho que vou tentar. Eu acho que para você. Vamos lá. Ah, droga. Você incendiou a casa? Tem alguma coisa pra beber? Não. Incendiou? Eu não sabia que estava lá. Foi azar pra todo mundo. Você está cheia de luz? Não sou eu. É você. É. Onde está o Pierre? Está aqui, em algum lugar. Amém. 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 um amigo do Pierre me disse que em uma de suas últimas conversas ele deixou bem claro que viver é divertido mais especificamente o Pierre disse que achava divertido quando as folhas se movem talvez quisesse dizer que este planeta e as vidas que nos foram dadas são oportunidades que nós não compreendemos e por isso usamos mal dia após dia nós olhamos por todo o espaço e o que nós vemos? nada nem folhas nem vida e quem sabe a distância e aqui estamos nós então estamos fazendo o melhor um pelo outro por nós mesmos e será que podemos ser mais do que temos sido? Gary eu acho que vamos ter que voltar no fim de semana quer um copo de água? claro quero MG para a Carrie chapéu de feltro cinza para o kit binóculos para a Estela Pierre Hunter tudo o que tem sucesso cria as condições para o próprio fracasso como o fogo ele queima o combustível que o alimenta e se apaga supostamente supostamente isso vai acontecer até com o sol essa parecia ser a única filosofia que o Pierre tinha embora eu não saiba se era mesmo uma filosofia isso quer dizer que nada suficientemente bom ou ruim pode durar as únicas coisas que podem durar são as coisas que não fazem diferença mas eu não sei se eu concordo se as estrelas se apagarem e o universo colapsar em si mesmo não vai começar tudo de novo? eu não quis te acordar que horas são? hum... não é tarde eu estou indo para o centro se você quiser ir eu deitei para descansar é a última coisa de que eu me lembro bom, o dia está lindo e parece que vai ficar assim por um bom tempo é o que te traz aqui? é uma boa pergunta mas temos tempo Música 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 Tchau. 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 Desculpa, achei que fosse outra pessoa. Eu sinto pena dessa pessoa. Eu vou sair do carro agora. Eu tô armado, Dom. Se você virar a cabeça na minha direção, vai ser a última coisa que vai fazer com a cabeça. Eu não consigo ver nada mesmo. Bom, mas mesmo assim. Que noite. E ela ainda não acabou. O que você tá fazendo? Tirando a sua roupa. Segura isso. Preciso dessa camisa. Você precisa se abrir. É o que dizem. Eu posso te abrir. Nem eu. Mas nós podemos dizer que isso... Não aconteceu ainda. Só porque nós não estivemos lá, você não acha? É claro que não. Nós diríamos. Isso existe. É. Eu concordo. Eu concordo. Bom, talvez o nosso futuro seja assim. Está lá. Estamos a caminho de lá. Ele existe, cara. É. Desiste. Olha, sem ofender, mas... Eu vou te cortar. Não, não. Tudo bem. Eu entendo. Meu Deus. Eu, entre todas as pessoas... Então, Pierre. Era pra eu ter te falado. Um cara ligou da central. Parece que vai receber sua gaita de volta. Que gaita? Que gaita? O que gaita? Amém. 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 Eu quero pistante nas minhas costas. Isso é sexual pra você? Não. Acho que machuquei quando sair da pista. Tá bom. Esse é um ótimo assento. Tá bem melhor. Você ouve o lago daqui? Às vezes. Você ouve? Agora sim. Consegue ouvir o que eu tô pensando? Você não quer que a noite termine? O que mais? São muitas coisas. O que você faz pro Ned? Várias coisas. O último trabalho foi queimar uma casa. Pra pedir o seguro? Não. O casal se divorciou. Ela ficou com a casa de campo, ele ficou bravo. Essa história é velha. Era pra ela estar vazia. Mas... Parece... Que tinha alguém lá. Ah, ah. É. E o que você faz pro Ned? Nada. Eu... Só enrolo as pessoas. Como assim? Elas entram, pedem o carro econômico e eu... Mas... O que aconteceu... Com a pessoa na casa? Ela morreu. Meu Deus. Me assombra até hoje. Não era pra ser desse jeito. Não era pra ser desse jeito. Eu que estava dizendo? Elas entram... Eu só... Convenço elas a alugar um carro mais caro do que podem. Um carro diferente. Como faz isso? É fácil. Eu falo baixo... Devagar... E uso um colar de ouro com a minha camisa com um botão aberto. E aí? Só isso.